Hoje nós estamos no Jardim Noroeste, na casa da Dona Maria José e do Seu Cícero. O Seu Cícero, há cerca de três meses, passou por uma situação que nem ele mesmo sabia. Ele é diabético e ele não fazia esse acompanhamento. E durante um dia passou mal e estava só ele e a esposa, né Dona Maria? Como que foi? Conta pra gente o que aconteceu. Ele passou muito mal, aí era meia noite, eu peguei e dei a surina pra ele, ele cai morto lá no Porto Tiradentes. Aí ele mandou pra moda, outro dia mandou pra moda vir aqui no Porto Saúde, aí pra acompanhar ele, por causa que ele não deu os comprimidos pra ele, só deu a surina. Aí eu queria pra moda dar os comprimidos pra ele, pra poder acabar o diabetes dele. E o médico, nenhum veio aqui em casa, nenhum. Ele tá aí como laigado na cama, como abadonado, por causa que ele não tá tomando remédio pra surina. Surina não é remédio, a surina precisa fazer a baixada, tem que poder morrer. Eu quero remédio pra diabetes tipo 2. Ele trabalha, ele pega a produtoria dele, mas não vai dar, porque eu tenho que comprar fitinha, a fitinha tem farmácia que é 100 real, tem farmácia que é 100 real a fitinha. Aí não tem, a planta do dinheiro não dá, porque tem que comer também as coisas dele, diabetes. A situação é essa, o seu Cícero e a dona Maria, eles moram sozinhos em casa, mas eles contam com o auxílio da filha Marli, que vem de outro bairro pra fazer esse acompanhamento, né Marli? Eu não blaguei de trabalhar pra mim vir, entendeu? Pra mim tá ficando pesado, eu tenho minhas famílias também, eu tenho meu filho. Eu preciso que venha um médico pra meu pai. O posto do Noroeste, eu já fui reclamar duas vezes no Noroeste, entendeu? E ele não tem um juízo de médico nenhum. Eu não posso, não sou médica, eu sou uma filha desse, eu vou blagar e meu pai fica mais pior, só isso. Quem quiser ajudar, o telefone que tá aparecendo aí na tela, pode entrar em contato com a Marli, que é a filha da dona Maria e do seu Cícero, e fazer um PIX, uma transferência de PIX, nesse número que tá aparecendo aí.